Recife E já é hora de estar de pé Levanta, o carnaval começou No bairro de São José Vem, vem menineta Vem conhecer o galo da madrugada O galo vai desfilando Com beleza e harmonia E o Enéas comandando E mostrando a alegria De um carnaval Que basta brincar um dia Vem, vem menineta Vem conhecer o galo da madrugada Se você desfilar esse ano Nunca mais vai esquecer Da Padre Floriano E no bairro de São José O galo é que vai cantar O galo é que vai mandar Vem, vem menineta Vem conhecer o galo da madrugada Se você desfilar esse ano Nunca mais vai esquecer Da Padre Floriano E no bairro de São José O galo é que vai cantar O galo é que vai mandar Bola Acorda, Recife Acorda, Recife Acorda, que já é hora de estar de pé Levanta, o carnaval começou No bairro de São José Acorda, Recife Acorda, que já é hora de estar de pé Levanta, o carnaval começou No bairro de São José Vem, vem menineta Vem conhecer o galo da madrugada O galo vai desfilando E mostrando a alegria De um carnaval E basta brincar um dia Vem, vem menineta Vem conhecer o galo da madrugada Se você desfilar esse ano E no bairro de São José O galo é que vai cantar O galo é que vai mandar Vem, vem menineta Vem conhecer o galo da madrugada Se você desfilar esse ano Nunca mais vai esquecer Da padre floreando E no bairro de São José O galo é que vai cantar O galo é que vai mandar Olá! Uuuh! 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 Uuuh!